Choveu forte esta semana aqui no sul de Minas, a chuva causou estragos em várias cidades da região. Segundo o Instituto Somar de Meteorologia, já choveu uma média de 203 milímetros em toda a região, só em novembro. Uma das cidades mais atingidas pela chuva foi Varginha. Olha o temporal na cidade de Varginha. Na avenida Plínio Salgado, muita água. Os carros passavam no meio da enchente. A água entrou nesta casa, derrubou um muro e deixou um rastro de destruição. A enxurrada arrastou carros e objetos pela avenida. Tudo foi gravado por uma câmera de vigilância. O muro desta oficina também caiu. A avenida Otávio Marques de Paiva, perto do shopping, também ficou alagada. Na avenida do Contorno, uma árvore caiu e tomou conta da pista. Em Cássia, a avenida Amazonas ficou completamente alagada. Algumas árvores caíram. Na avenida Santa Rita, a enchente atingiu carros. Perto da rodoviária, o córrego transbordou e alagou toda a avenida. Em Monte Belo, a avenida Getúlio Vargas também ficou alagada. E apesar do próximo verão ter o maior número de tempestades dos últimos 15 anos, a previsão é que essas chuvas não sejam bem distribuídas. De acordo com um especialista em climatologia da Universidade Federal de Alfenas, é possível que uma nova crise hídrica aconteça no ano que vem. Depois da crise hídrica dos últimos anos, muita gente passou a ficar de olho na previsão do tempo. Todo mundo torcendo, é claro, para a chuva cair, principalmente na região sudeste, onde vários municípios enfrentaram problemas no abastecimento. E agora, que está perto da chegada da estação mais chuvosa do ano, o verão, e as pessoas querem saber se ela vai ser quente, seca ou quente e úmida. E quem vai responder para a gente é o Paulo Henrique, que é professor da Universidade Federal de Alfenas e também climatologista. Paulo, como é que vai ser o verão na região sudeste? Olha, segundo os contatos que nós mantivemos aí com o IMET, com o NOA lá dos Estados Unidos, infelizmente nós vamos ter um verão quente, mas não chuvoso. Teremos chuvas, mas não serão na quantidade que nós aguardamos habitualmente. E por que que esse ano, ou seja, dezembro está pertinho, por que que dezembro e janeiro não vai ter chuva na nossa região? Ou pouca chuva, né? Então, infelizmente, nós estamos fazendo a previsão com base nos eventos históricos. E esse ano nós estamos com o El Ninho em ação. E o último que teve proporções semelhantes ocorreu em 98. Em 98, nós tivemos um novembro chuvoso e um dezembro e um janeiro com pouca chuva. E pelas previsões e os estudos que nós temos feito, inclusive esse mapa procura mostrar isso, de novo nós não teremos chuvas na expectativa que nós tínhamos para dezembro e para janeiro. O que que acontece que o El Ninho consegue interferir na formação da chuva? Esse ano, as águas do Oceano Pacífico perto do Peru vão ficar um pouquinho mais quentes. Então elas vão aumentar a evaporação lá. Não parece nada, mas essa interferência lá repercute em outros lugares. E para nós aqui significa queda na chuva e aumento no calor. Agora o curioso é que esse mês nós tivemos muita chuva na região e até mais do que o esperado. E muitos temporais também. O INPE registrou que o verão vai ser com o maior número de temporais. Esse verão, isso pode acontecer de fato na nossa região? Pode, porque infelizmente os ventos amazônicos e do oceano, eles não conseguem chegar. Eles vão sofrendo um represamento. Então nos curtos momentos que eles conseguirem ultrapassar essa barreira que o El Ninho vai criar, vai acontecer o quê? Vai haver de novo formação de eventos que são fora da normalidade e que serão muito intensos. Então aí nesses momentos curtos nós teremos agitação atmosférica, chuva em excesso. Mas no momento, se você pegar na média do mês, não vai atender a expectativa. Ou seja, a gente pode ter um temporal, ou seja, aquela chuva densa, pesada, mas não significa que vai ter uma chuva constante o resto do mês. Justamente. Para a nossa infelicidade e para a infelicidade do abastecimento de água. Porque essa chuva não é boa, né? Ela lava o chão, na verdade. Em vez de infiltrar, ela faz erosão. Em vez de, vamos dizer assim, abastecer o aquífero, ela vai quebrar plantas, os ventos, vão fazer danos nas construções. Não é algo que, digamos assim, a normalidade espera. A gente está vendo que está chovendo muito agora em novembro, né? Choveu bastante. Não é para achar que está chovendo que a gente já pode abrir a torneira e gastar vontade. Tem que continuar economizando. Toda economia é bem-vinda, toda prudência é bem-vinda para que no futuro nós possamos ter essa água para poder utilizar. Cuidado com o consumo, uma otimização das atividades e também evitar o desperdício a todo custo, né? Com ações que não são necessárias e nem fundamentais à vida. Creio que, agindo assim, nós conseguimos suportar esse período para que as chuvas do final do ano de 2016 venham e aí hajam na normalidade esperada.